A prisão foi após um trabalho em parceria com a Polícia Civil do Paraná e Santa Catarina. As informações eram de que um casal estava foragido em Francisco Beltrão, acusados de homicídio qualificado em Joinville, Santa Catarina. Após um trabalho de monitoramento, o casal de 52 e 51 anos foi preso na tarde desta quinta-feira. Em decorrência disso, foi possível pela equipe da 19ª Subvisão colher maiores detalhes sobre veículos, localizações residenciais. E na data de hoje, aqui na rua Tenente Camargo, foi possível fazer a abordagem desse veículo de fronte a um grande mercado e um restaurante aqui da cidade. Nesse veículo estavam os dois suspeitos, um casal na faixa dos 50 anos, cada um desses suspeitos. Além do cumprimento dos mandados de prisão, também foi cumprido busca na residência do casal em Francisco Beltrão e apreendido uma espingarda calibre 40 e quase 50 munições calibre 38. Também foram apreendidos outros elementos que devem subsidiar a investigação da Polícia Civil de Santa Catarina. Então, nesse contexto, além do cumprimento desses dois mandados de prisão por um homicídio qualificado ocorrido em Joinville, também houve a formalização do procedimento de flagrante em decorrência da posse dessa espingarda e dessas munições. Nessa diligência também foi possível angariar outros elementos que vão corroborar a investigação da Delegacia de Homicídios em Joinville.